Pessoal, retomando aí, vamos para o nosso cadastro com imagens, tutorial de número 15, tá ok? O último aí foi salvar imagem na planilha, correto? Ou seja, a gente já tinha criado o botão salvar, excluir, pesquisar, a gente está inserindo o salvar imagens lá, tá ok? Vamos lá então, ó, então tá aqui, tá o seguinte, ó, já carreguei aqui, tem a minha imagem aqui, correto? Então se eu clicar aqui no botão, opa, se eu clicar aqui no comando botão, ó lá, vou aqui em Visual Basic, vou executar aqui meu formulário, ó lá, se eu clicar aqui em Edivaldo, ó lá, Edivaldo, pesquisar, ele está carregando aqui para mim, os valores lá, correto? Porém, observações aqui, acho que eu não preenchi, deixa eu dar uma olhada aqui, né, não preenchi mesmo, colocar qualquer valor aqui, certo? Ó lá, então é o seguinte, ó lá, vou executar aqui de novo, se eu digitar Edivaldo, Edivaldo aqui, ele não está carregando todos os campos para mim lá, ó lá, porém a imagem aqui ele não está carregando ainda, correto? Aqui a gente está fazendo separado, então agora a gente vai fazer com que ele carregue também a imagem aqui quando eu clicar no botão pesquisar, correto? Então vamos lá, vamos lá, então, vou fechar aqui meu formulário, certo? Vou aqui, ó lá, vou abrir ele aqui no formulário em Visual Basic, correto? Vou dar um duplo clique aqui no comando botão pesquisar, ó lá, comando botão pesquisar, tem um duplo clique aqui, no comando botão pesquisar, eu vou falar para ele aqui o seguinte, ó lá, em comando botão pesquisar, vou vir aqui em cima, ó, para não confundir, comando botão pesquisar, vou fazer o seguinte, ó, vou clicar aqui, vou dar um enter aqui, vou dar uns dois espaços aqui para não misturar aí, Vou colocar mais uma variável aqui, ó, vou criar uma variável aqui, ó, din, din, certo? O nome eu vou colocar, localizar, localizar, não, vou pôr local, vou pôr aqui, ó, local, local imagens, local imagens do tipo string. String, opa, você não dá, String, correto? Então, está aqui, ó, local imagens, certo? Tipo String, vou descer aqui embaixo aqui, ó, para não confundir, olha lá, correto? Vou vir aqui, vou falar para ele aqui o seguinte, aqui, ó, vou falar para ele aqui, para ele pesquisar imagens, a imagem para mim, olha lá, aqui a minha coluna é de número 22, correto? Olha lá, aqui, ó, número 22, certo? Tem 20, é, desculpa, 23. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, pessoal, esquece que eu falei, deixa eu me localizar aqui, correto? Não, tem que ser a 22 mesmo, porque é zero, sempre zero, é isso, tem que ser a 22 aqui, então, ó, seguindo a sequência, correto? Que o último lá é txtbox19, que é observações, né, deixa eu ver, se é observações mesmo, é observação, observações, isso, eu estou confundindo aqui, pessoal, esquece tudo. Então, vamos lá, criamos a variável aqui no nosso comando, botão, pesquisar, correto? Que a gente já tinha feito esse botão aqui nos vídeos anteriores aí, está tudo separadinho, criamos a variável aqui e demos o nome para ela de local imagens as string, correto? Do tipo string. Agora, eu falo para ele aqui, então, vou chamar a minha variável que eu criei lá, local, local, tem que ser do jeitinho que está lá, local imagem, deixa eu ver. Ah, eu coloquei maiúsculo aqui, está vendo? Vou deixar até minúsculo aqui para eu não confundir, local, imagem, vou até copiar aqui, local, imagem, então, estou chamando ela aqui, ó, control V aqui, ó, tem que ser igual, local imagem, igual a C ponto, vou falar para ele aqui, ó, off, off set, off set, off set, abro aqui, zero, coluna 22 aqui, ponto, vale, ponto, vale, aí aqui eu falo para ele aqui assim, ó, vou falar para ele aqui, ó, me, me, ponto, ponto, imagem, imagem 2, que é a minha caixinha lá, ó, Está vendo, ó, está aqui, aqui é o meu controle, quer dizer, meu controle de imagem, correto? Pictory, pictory, vou falar para ele aqui, igual, igual, load picture, load picture, load picture, load picture, vou falar para ele aqui o seguinte, Vou falar para ele aqui o seguinte, é, agora eu faço aqui, load picture, vou chamar minha variável aqui, ó, local, local, imagens, local imagens, e fecho, e fecho aqui, está vendo? Aí eu vou falar para ele aqui o seguinte, ó, vou executar aqui para testar, ó, ou seja, então tem que digitar lá, e de faldo, ó, pesquisar, ó lá, já carregou a imagem aqui, ó lá, está vendo? Já carregou aqui, correto? Está vendo? Eu já tinha formatado ela lá, eu podia ter feito isso aqui também, ó, se caso ela não viesse ali formatada, eu poderia colocar isso aqui, ó, imagem, imagem, deixa eu salvar um negócio aqui, Vou fazer um teste aqui, deixa eu cadastrar mais uma, é só, ó, vou salvar aqui, tá, pessoal, pessoal, estou testando aqui, então, ó lá, vou executar aqui, correto? Vou executar, vou fazer mais um cadastro aqui, ó, Almeida, Almeida, pesquisar, opa, não tem, então vou inserir um novo, vou colocar qualquer valores aqui para ele, Só para nós testarmos aqui, correto? Aqui, 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 e aqui, e vou, opa, aqui, 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 estou seguindo, eu vou capturar a imagem, capturar a imagem, está isso aqui, correto? Pronto, abrir, já está aqui, agora, vou salvar, ó, salvou, 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 né, já salvou o caminho aqui também, ó, ó, já salvou, então, agora, vou pesquisar, pesquisar primeiro, vou executar aqui, ó, vou executar, e, de, Valdo, pesquisar, ó, carregou a imagem, Ah, vou mudar aqui para Almeida, ó, carregou, e já está formatado aqui, do jeito que eu carreguei a imagem formatada, ela já veio, é isso aí mesmo, correto, pessoal? Ó lá, se eu mudar aqui, ó, para, lá, e, de, Valdo, ó, tá aqui, belezinha, pessoal? Ó lá, ó, então, esse aqui, foi o nosso comando, button, comando, button, é, comando, button, pesquisar, pesquisar imagens, correto? Ó lá, ó, aqui, se eu, se ele não tivesse vindo lá no formato, lá, eu poderia também fazer isso aqui para ele, quer ver, ó, deixa eu ver aqui, como que é o nome aqui, que eu não lembro, Tá vendo, ó, se ele não tivesse vindo aqui, no botão pesquisar aqui, ó, deixa eu clicar aqui, aqui, ó, botão pesquisar, poderia ter feito aqui, faz, imagine que ele não tivesse vindo lá, na, redimensionado lá, eu posso escrever aqui também, ó, estou fazendo aqui, pessoal, porque às vezes, ó, tá vendo? Ó, imagem, não vai mudar ele, porque o nosso já está certo, porque eu já puxei ela formatada lá, ó, imagem, me, imagem, imagem 2, ponto, vou falar para ele aqui, ó, picture, picture size model, model, aí eu falo para ele, igual, ó, fn, fn, picture size, tá vendo, ó, não vai mudar nada para nós, mas aqui, o que eu estou falando, ó, a imagem que ele, ele tem que vir nesse formato aqui para mim, correto? Olha lá, ó, ou seja, olha lá, e, Divaldo, olha lá, pesquisar, carregou a imagem, vou alterar, olha lá, Almeida, olha lá, pesquisei, já alterou, tá vendo, pessoal, que belezinha? Nossa, é muito legal, né? Olha lá, é isso aqui, esse é o nosso cadastro com imagem, né? Ou seja, o pessoal usa aí muito isso daqui, nesse tipo de cadastro, em entradas de condomínio, ou seja, às vezes vai entrar aquele pessoal, né, os próprios moradores, eles têm um banco de dados lá, onde ele tem, ele tem cadastrado, né, os moradores lá, correto? Então, ele tem a foto, o pessoal de serviço, que vai para os prestadores de serviço, né, os prestadores de serviço lá, né, ou seja, é identificado cada, cada prestador de serviço que entra lá, é, tudo tem que ter um controle, né, e esse cadastro com imagens é legal para isso, e para inúmeras coisas, né? Para esse caso aqui, eu estou fazendo aí, como eu já disse, para um amigo aí que acessa o meu canal aí no YouTube, no meu blog, né, ele pediu para mim, isso daqui, e como eu não tinha feito o cadastro com imagens, eu achei que foi uma ideia boa que ele deu, né, de, ele estava precisando disso aqui, e, então, resolvi fazer isso aqui, correto? É, legal, vamos lá, então, posso fechar aqui, correto? Posso fechar aqui, deixa eu dar uma salvada aqui, pessoal, então, esse aqui foi o nosso, é, command button, command button, é, pesquisar imagens, tá ok? Pesquisar a imagem na planilha, correto? Ou seja, a gente pesquisa a imagem pelo, pelo caminho dela lá na planilha lá, belezinha, ó, tá aqui, ó, cadê, cadê o, comando, botão, pesquisar, tá aqui, correto, pessoal? Então, tá aqui, no comando, botão, pesquisar, beleza? Vou dar uma salvada aqui, é, então, esse aqui vai ser o nosso, é, vídeo tutorial, pessoal, às vezes eu repito as coisas aqui, que eu estou falando com vocês, até peço desculpa, fica meio repetitivo, às vezes, né, mas, é, eu estou falando com vocês, e estou, já pensando o que a gente vai fazer no próximo aí, correto? Então, eu sou, sou assim mesmo, tá? É o jeitão mesmo aqui de eu falar, às vezes, fica meio confuso, eu acho que acaba confundindo vocês, mas é, é assim, tá, pessoal? Vou tentar dar uma melhorada aí, mas, ó, então, tá aqui, deixa eu ver que eu estou meio perdido aqui, nem eu não sei o que eu fiz aqui, mas, Ah, é, então, a gente fez aqui o nosso comando, botão, pesquisar, ou seja, ele já está pesquisando pelo caminho que está lá na célula, ou seja, eu clico em pesquisar, ele ativa para mim lá, ativa para mim na célula ali, né, e vai pulando, vai pulando, até chegar aqui, o que tiver aqui nesse caminho aqui, ele vai trazer para mim, ou seja, a imagem, né, olha lá, tá vendo, ele vai atribuir lá para mim, lá, tá aqui, belezinha, olha lá, tá aqui, certinho, deixa eu salvar aqui, então, esse foi o nosso comando, botão, pesquisar imagem, para o próximo, vamos ver o que dá para a gente fazer, é, inserir novo, vamos fazer ele aqui, o nosso comando, botão, é, excluir, correto? Excluir a imagem, ou seja, ele tem que estar no comando, botão, excluir lá também, olha lá, porque se eu clicar ali, se eu clicar aqui, se eu selecionar aqui, Divaldo Almeida, né, ele vai, olha lá, então, olha lá, e, de, Divaldo, Divaldo, pesquisar, olha lá, se eu excluir aqui, ele vai excluir só, as, o que está aqui dentro das, das células para mim, que é o que eu falei, não está excluindo a foto ainda, que é o último campo lá, então, o próximo comando, o próximo que a gente vai fazer, vai ser o comando, botão, excluir a imagem da planilha, correto? pessoal, até o próximo vídeo tutorial aí, fui!